Planejar e executar. Em reunião com ministros, o presidente Lula pediu que a equipe defina um planejamento de ações que devem ser executadas até dezembro de 2026. Na reunião, o presidente Lula falou que o governo vem retomando políticas sociais que estavam paradas e citou programas que devem ser relançados em breve, como o Luz para Todos e o Água para Todos. Destacou também um amplo programa na área de infraestrutura, que será lançado em julho e deve ser nomeado como a terceira fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A intenção, de acordo com o presidente, é definir as prioridades do setor junto com estados e municípios. Eu acho que vai ser PAC 3 mesmo, porque é um nome que já está consolidado junto a uma parte da sociedade, já está consolidado junto a quem trabalha na área de investimento público e de construção civil. Na educação, o presidente Lula contou que recebeu pedidos para a construção de novas escolas e que esses pedidos devem ser atendidos e anunciou a intenção de criar uma faculdade para atender alunos premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática. A ideia é que a gente possa ter quantos alunos a gente puder colocar na faculdade. Vamos começar com 100, depois pode ser 200, 300, 400. Eu acho que é um sonho que a gente vai realizar para essa meninada que se esforça muito para participar das Olimpíadas da Matemática. O presidente Lula destacou ainda que é o momento de o governo trabalhar para executar o planejamento feito e definir novas prioridades e disse que a reunião de hoje servirá de base para o trabalho do governo até o fim de 2026. Que a gente possa sair daqui com a certeza de que o governo já tem no papel e na cabeça tudo aquilo que a gente vai fazer até o dia 31 de dezembro de 2026. Então, vamos lá.